Oiê, bom dia! Já acordei atrasado, tô indo pra São Paulo daqui a pouco, me voei às 9 horas, são 7 e meia, tem que me vestir... Correndo! Vamos lá, então, me ajuda, vou me vestir com você. Secando o cabelo pra fazer um grande ferro, né? Será que vai dar tempo de embarcar, gente? São 10 pras 8, eu tinha que estar 8 horas no aeroporto, porque o meu voo é às 9 horas. Caramba, torce por mim, por favor, tô correndo, tomara que não tenha nenhum trânsito daqui até lá. Ui, dedos cruzados. Então, mais uma coisa, no Facebook fiz uma transmissão ao vivo, vestindo meu look, minha roupinha, e aí tem até... Até eu, de cuequinha, 80 pessoas viram a transmissão, e aí vou deixar no ar até eu chegar no aeroporto. Quando chegar lá, eu vou apagar, então, já era. Com esse tanto de sinal vermelho, atrasei, perdi o voo, era pra eu estar no aeroporto já, e aí agora... Tô aqui no check-in implorando pra adiar meu voo, pra poder eu pegar o próximo. Tô até sem fôlego de tanto correr. Pronto, eu tive que pagar mais 200 reais de uma taxa de remarcação de passagem, e aí consegui um voo pra 9,50. Uma hora de... Não, e olha só, a minha passagem original custou 685 reais. É muito dinheiro, muito caro. Muito caro. Eu parei aí pra fazer um look do dia, um aerolook, na verdade, e aí me atrasei de novo, e aí falaram no microfone. Tive que fazer no automático, o aerolook, olha as opções. Qual que você acha melhor? Eu gosto mais.